Olá, o Valeu Valei está começando e nessa edição vamos destacar tudo o que é necessário para produzir carne bovina de qualidade. Genética de ponta, nutrição balanceada, cuidados sanitários, manejo racional são alguns dos itens indispensáveis. E aqui de dentro do frigorífico nós vamos conferir o resultado no processo produtivo da marca Nelore CV. Pois é, o criador Carlos Viacava é referência na criação de Nelore. São 26 anos de seleção e de genética voltada à produção de carne. Bom, já deu para perceber, o programa de hoje está imperdível, né? Então não saia daí, fique com a gente, você é o nosso convidado especial. Bom, Guilherme, a carne bovina nacional, ela é conhecida mundialmente, já está presente em mais de 170 países, liderando aí as exportações, mas é preciso avançar cada vez mais, abrir novos mercados, retomar os principais mercados que já foram abertos e para que tudo isso aconteça é preciso apresentar um produto de qualidade comprovada, com segurança alimentar e, mais do que nunca, dedicação e profissionalismo são palavra-chave, não é verdade? Tudo bem? Tudo bem? Olá, amigo produtor. Realmente, o cenário atual, ele tem mostrado para a gente uma demanda recrescente pela carne bovina, mas ao mesmo tempo ele mostra que o consumidor está cada vez mais exigente, quer seja ele no mercado interno ou no mercado externo. Ele quer um produto de maior qualidade e isso vai fazer com que o produtor tenha que se profissionalizar. Ele vai ter que entender como as questões ligadas à genética, à nutrição e à sanidade interferem no desenvolvimento do animal. Para quê? Para ele tomar algumas decisões ao longo do processo produtivo para garantir uma carne de qualidade. Vai ser uma mudança de atitude. Ele vai ter que encarar a fazenda como uma produtora de carne e não mais como uma produtora de bovinos para abate. Inclusive, nossa equipe foi acompanhar como é realizado o trabalho seletivo da marca CV do campo à mesa do consumidor. Você vai ver que animais rústicos, férteis, precoces e capazes de encurtar o ciclo de produção são rigorosamente selecionados pelo pecuarista Carlos Viacava. Mostrar ao mercado consumidor que o pecuarista não produz boi, mas sim carne de qualidade. Esse é o objetivo de um abate técnico que avalia a carcaça dos animais, levando em consideração o peso, a precocidade e o acabamento de gordura. Tudo em busca de uma carne diferenciada. Eu acho que daqui para frente no mundo, cada vez mais, a demanda pela carne vai passar por essas exigências. Suculência, maciez e também os aspectos da saúde humana. Desde o início do negócio, há mais de 25 anos, a CV Nelore Mocho sempre se baseou fortemente na orientação de técnicos e especialistas renomados na produção de carne. A fazenda foi a sétima a participar do programa de melhoramento genético da raça Nelore, à época desenvolvido pelo Departamento de Genética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zotecnia da USP de Ribeirão Preto. Sempre de olho na fertilidade, uma característica indispensável à pecuária de resultados. Se não tiver fertilidade, não existe atividade pecuária que dê resultado econômico. A vaca tem que dar uma cria todo ano. Se ela não der uma cria por ano, aquilo torna-se um prejuízo ambulante. Os esforços de todos na fazenda sempre se concentraram na produção de animais férteis e precoces. A boa habilidade materna para garantir a desmama de bezerros mais pesados sempre foi uma busca constante, já que com isso o ciclo da pecuária pode ser encurtado, permitindo a produção de carne de excelente qualidade. A gente procura, na hora do acasalamento, escolher os reprodutores que vão trazer um ganho genético para o nosso rebanho. Utiliza lá no acasalamento o software para poder otimizar o acasalamento, as avaliações genéticas. Então a gente vai para o curral para escolher cada touro, cada vaca. A gente faz questão de ver a vaca uma vez por ano, na hora do acasalamento pelo menos, para escolher o seu acasalamento ideal. Olha a produção dela e projeta nesse acasalamento uma carcaça de qualidade que a gente busca, que é um animal que tem costelas compridas, que tem peças grandes, que tem um bom acabamento na sua carcaça. O manejo nutricional é outro ponto que merece a devida atenção do criador. Afinal, não adianta ter uma boiada de qualidade genética superior sem que seja estimulada a converter alimento em carne de maior valor agregado. Esses animais passaram praticamente a pasto. Esporadicamente eles receberam, na época da seca, um proteinado e no final, agora os 30 dias antes do abate, eles receberam uma suplementação energética para a gente dar um melhor acabamento nos animais. Parceira desde a fundação da fazenda, há mais de duas décadas, a Valê se orgulha de ter a responsabilidade de, junto com o técnico da fazenda, criar as estratégias do manejo sanitário deste plantel premiado. E nós temos realmente um calendário bastante intenso, com várias recomendações que nós procuramos seguir a risca. É aqui no frigorífico que a qualidade do plantel Nelore CV é colocada em xeque. Todo o processo produtivo da fazenda é avaliado por especialistas e técnicos do setor que apresentam um relatório com elogios e pontos a melhorar. É dar a cara para abater, para potencializar os pontos positivos e aprender com os erros. Nós tivemos aqui números surpreendentes no abate, com relação ao peso de entrada aqui no frigorífico, tivemos 55% de rendimento nessas carcaças de fêmea. Então isso quer dizer, mostra que o nosso trabalho está caminhando na direção correta. As novilhas aí jovens pesaram 17 arrobas, isso é totalmente a pasto. Genética de melhoramento, nutrição balanceada, sanidade em dia e manejo racional. Todas essas boas práticas são receitas básicas para o pecuarista que quer investir no negócio e conseguir uma bonificação por produzir uma carne de excelente qualidade. E o consumidor que tem o privilégio de se deliciar com essa carne maravilhosa fica satisfeito e com a barriga cheia. E todos os envolvidos na cadeia produtiva contentes com mais dinheiro no bolso. Bom, Guilherme, na reportagem do Anderson, ele falou sobre a parceria da Valê com o Nelore Mocho Cerveja. É um casamento aí de longa data. Então eu queria saber mais detalhes de como é conduzida essa parceria, de que forma a Valê auxilia no manejo sanitário desse plantel. É, Paulinha. A parceria é conduzida de uma forma bastante profissional e com avaliação constante dos resultados. Desde o primeiro calendário sanitário que nós fizemos nas fazendas CV, nós nos reunimos com a equipe técnica. Então, equipe técnica CV, equipe técnica Valê. Fizemos um diagnóstico de situação de cada fazenda, fizemos um levantamento dos fatores de risco para colocar as principais vacinas, as principais vermifugações para cada uma das fazendas. Além disso, a gente faz avaliações constantes. E quando se precisa readequar um calendário sanitário, isso é feito novamente dentro da parceria. Equipe técnica CV, equipe técnica Valê. E nossos veterinários prestam um serviço diferenciado de treinamento da mão de obra dentro desses protocolos sanitários, dentro do calendário sanitário, para garantir que o CV atinja suas metas. O que é fundamental, né? Funcionários cada vez mais capacitados. Agora, o Anderson também mostrou que precocidade e acabamento de carcaça são muito bem trabalhados, né? O Via Cava busca isso no seu plantel. A Valê tem produtos específicos para essas duas finalidades, precocidade e acabamento de carcaça? É isso aí, Paulinha. Como o CV trabalha com animais melhorados geneticamente, nós temos que aplicar produtos que garantam a máxima eficiência. Então, nas fazendas CV, nós indicamos o Absolute, que é um produto diferenciado, um produto que melhora a conversão alimentar e que melhora o rendimento de carcaça, além de combater os principais parasitas. Quando nós vamos fazer um outro vermífago, como por exemplo o Ranger LA 3,5%, junto com ele nós aplicamos o modificador orgânico. Para quê? Para garantir que esses animais vão manter seu embalo. O modificador orgânico também melhora a conversão alimentar e a qualidade da carcaça. E em algumas épocas estratégicas, nós ainda entramos com o Valevita DE. Como uma época de seca, por exemplo, onde as forragens têm baixo teor dessas vitaminas, nós utilizamos esses produtos para fazer com que os animais mantenham seu embalo. Animais melhorados geneticamente e com o máximo de produtividade. É isso aí, Guilherme. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Valeu Valê. Até a próxima edição. É isso aí. Obrigada pela audiência, a companhia, o seu carinho e até a próxima edição. Eu espero você. Tchau, tchau.